Uh! Vim de bike hoje, meu amigo! A natureza agradece, os músculos também. Vamos falar de esporte. O campeão brasileiro, Júnior Pélvis, aqui de Lauro de Freitas, que vem fazendo um trabalho brilhante em nossa comunidade. Com oficinas e aulas nas escolas. É isso aí. Com vocês, o nosso campeão, Júnior Pélvis. Tudo bom, Júnior? Bem-vindo ao nosso programa, meu velho. Muito obrigado. Fala, galera. Me fale sobre o seu trabalho, cara. Você tem um trabalho social na nossa cidade. São quantos alunos? Hoje estamos atendendo em média de 47 alunos que estamos reativando novamente o projeto. O pioneiro do projeto foi aqui no Colégio Gregório, com a nossa diretoria em Socorro, que é maravilhosa. Pode falar o nome, né? Pode, Socorro, um beijo. Beijão, Socorro, uma pessoa maravilhosa, que abraça o projeto, ela acredita no nosso trabalho. Hoje temos 47 alunos campeões baianos, temos 4 campeões da Copa Brasil de Jiu-Jitsu, do projeto social. Tudo sabe desse projeto? Do projeto social. O que tem o nome do projeto? Força Jovem. Força Jovem. Projeto Força Jovem. De 5, ilimitadamente, a idade para inscrição. O pai que estiver interessado, a mãe que tiver interesse também de colocar seu filho, só basta estar matriculado nas escolas da prefeitura. E quais são as escolas? Hoje estamos aqui no Gregório, no Enoque Amaral, e tem um ali no Araquí, então não me recordo o nome agora. Galera do Araquí, você se liga, viu? Meus alunos que são graduados também estão dando suporte, todo suporte aí para esse projeto, porque é uma contrapartida que eles fazem com a gente. Eu dou aula de Jiu-Jitsu gratuito para eles e eles assumem alguns colégios como núcleo também e eu vou dando suporte para todos. E esse ano de 2019, estamos reativando o projeto e aguardem que terá muita novidade maravilhosa para a gente até o final do ano. Professor, qual a importância... Eu sempre faço essa pergunta, velho, porque as pessoas precisam saber disso. A importância de projetos esportivos dentro da escola, qual o resgate que isso proporciona, quais são os frutos que os alunos podem colher no futuro? Vou falar pelo Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, a prioridade não é o aluno dar o melhor miloque, não é o aluno dar o melhor triângulo, nem o melhor kimura. A prioridade é o aluno ser disciplinado, o aluno ser disciplina, hierarquia, obediência, notas boas, mas não adianta você ser bom aqui na escola, no projeto e não for bom em casa, com o pai e mãe. E vocês conseguem mapear tudo isso? A gente conseguiu mapear tudo isso, junto com os pais, com as mães dos alunos, a gente consegue mapear tudo isso. E já pegou aquele aluno? Já. Danadinho, velho? Já peguei o danadinho. E ele já mudou? Responsabilidade no aluno danadinho e hoje, graças a Deus, até trabalhar. Na Eurovia, que a gente tem alguns... Pode falar o nome de empresa? Pode. A gente tem algumas parcerias e na época tínhamos a Elisângela Budi, lá da Eurovia, e que ela ingressava os meninos do projeto no mercado de trabalho. Hoje temos um que trabalha, dois, na verdade, que trabalham aqui no município também, que saiu do projeto social. Maravilha, rapaz. Então ela já está colhendo frutos além da arte marcial, né? Isso. Como eu disse, ser campeão baiano, campeão brasileiro, não é importante. O importante é ver como o comportamento da criança vai mudar dentro de casa, que não adianta ele chegar pra mim e falar que ele é um maravilhoso e dentro de casa não está respeitando o pai e mãe. Aqui no colégio está tendo péssimas notas, entendeu? Então a gente está fazendo esse acompanhamento. O que incentiva o menino a brigar na rua? Nada, negativo. Muito pelo contrário. Quando começa a treinar o jiu-jitsu, que ele percebe que na rua não vale a pena brigar. Entendeu? Porque o esporte, na verdade, em si, ali dentro do tatame, dentro da quarta, eu que já fiz MMA, também já lutei MMA. e a gente até brinca. A gente está se gladiando ali dentro da jaula, como a gente brinca, como a gente fala, mas do lado de fora a gente vai comer pizza junto. Todo quebrado. Todo quebrado. É isso mesmo. Tem essa compreensão, essa maturidade de compreender que ali dentro vocês estão compreender. Porque ali a gente não tem rival. A gente não tem rivalidade ali. Ali são dois atletas competidores profissionais, entendeu? Levando o ganha-pão, que ali é uma profissão nossa. A gente está levando o nosso ganha-pão e no nosso ganha-pão a gente sai para comer uma pizza junto e está para falar, rapaz, você me dormiu, que doeu, a verdade é essa. Que massa, que massa. Mas é isso aí, graças a Deus, você sente a energia das crianças, você sente que o brilho no olhar delas quando a gente chega em um projeto e vocês que podem ajudar também em um projeto social, nos ajudem. Nem dinheiro não, é um kimono, é uma conversa, vê um menino na rua brigando, olha o seu mestre e tal. Temos também um projeto dedo amigo, viu? Dedo amigo. Dedo amigo. Dedo amigo. Dedo amigo. Dedo amigo, aquele atleta do projeto social que estiver procurando confusão, um amiguinho, dedo amigo nele e vem me contar que aí a gente resolve. Entendeu? Isso é muito importante também, porque eles acabam, acabam criando entre si aquela disputa de quem quer ser mais obediente que o outro, isso é importante. Legal. Entendeu? Então pronto. esporte é vida, esporte é disciplina, esporte é nota boa, esporte é um bom comportamento, é educação, é tudo isso junto, né professor? É verdade. E quem quiser participar, tem algum contato, ou só ir direto na escola? Temos o Instagram do projeto Força Jovem, ou ir diretamente na sua escola, que você... Não precisa ser aluno dessa escola não, né? Não, não. Aberta a comunidade. Aberta a comunidade. Olha que maravilha. Então vamos. Vamos praticar esporte? Vem comigo, nossa gente, se despede aqui com vocês. viva o jiu-jitsu. Obrigado, professor. Professor campeão. E vem treinar com a gente, viu? Professor campeão dentro e fora do tatame, né? No tatame, verdade. E vem treinar com a gente, viu? Por sim. Obrigado, velho. Obrigado. 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 Obrigado.